Música Podemos ler no verso O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível A quem o homem algum jamais viu nem é capaz de ver A ele a honra e poder eterno. Amém O autor do texto define que Deus está em uma luz inacessível A palavra no grego define um termo que é a negação de ir Ou seja, não dá para ir lá Define que nenhum homem viu nem pode ver Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade O que define que não é possível ver o espírito Espírito contido aqui é meramente algo que não se vê e que não se sabe o que é E do nada pode-se criar coisas Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem Bem, aqui já podemos analisar o universo O universo foi feito daquilo que não é visível E o que não é visível? Deus não pode se ver e é espírito Logo todas as coisas foram feitas de Deus Eu considero o termo Deus muito fraco para definir este ser E assim o chamaria de o auto existente No princípio de tudo o que havia Ora, a luz inacessível em que o auto existente estava e está Na teoria do Big Bang De um ponto do universo tudo se criou Logo segundo a Bíblia que é muito antes de todas as pesquisas Havia uma luz inacessível Na teoria do Big Bang As leis da física não funcionam no início Ou seja, algo teria que surgir do nada Novamente temos que a Bíblia define as coisas Assim, a luz inacessível é nada mais, nada menos Que a origem de tudo que conhecemos Até mesmo do tempo E assim, a luz da Astrea